Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje, eu e meu irmãozinho Wenzel, nós vamos montar um fote de papelão, isso mesmo. E pra isso nós vamos precisar de muito papelão. Então a gente vai ter que ir até uma loja que tem aqui perto de casa, que chama Home Depot, que vai ter tudo que a gente vai precisar. Então, vamos lá! Eu estou aqui com o meu irmãozinho, o Wenzel, e nós estamos muito felizes porque nós vamos fazer um castelo de papelão. E olha o tamanho dessa caixa de papelão, gente, ela é gigante e eu estou muito animada. Então vamos lá! Não, eu vi o porcomônio! Eu vi que é o porcomônio. Porcomônio, ele quer comer o porcomônio. Comer o porcomônio? Sim. É baixo! Legal! Até que nasceu de papelão! Pega o porcomônio! Pega o porcomônio! Já é boi tomou mais espaço! Pega? Pega o porcomônio! Ai, ai, ai! Ele me viu! O que é a cara? Well, aqui! E ai, ai, ai! Jogo isso, eu acho que não estou falando. Tem um wish eu estou... Ok, eu falo isso e não estou falando isso aí. E ai... Ficou muito de uns baixos Esse buraquinho é pra quê? Bom pessoal, assim ficou nosso forte Só que ainda vai colocar umas luzinhas que vai deixar ainda mais bonito E olha, aqui é a nossa cabine de observação Olha, a gente tem esse binóculo aqui, olha Sobe Aí tem mais essas duas cabines de observação Que a gente pode observar os inimigos, né? Inimigos assim, né? Porque aqui em casa todo mundo é do bem Então ele vai lá e põe as luzinhas Vamos pôr as luzinhas, Enzo Vamos pôr as luzinhas Não! Bebeu! Vamos pôr lá no fundo Uma aqui, ó E outra aqui Por quê? Por quê? Põe aí, Enzo Agora precisa pegar o controle Vamos pôr as luzinhas Não! Bebeu! Bebeu! Bebeu? Mas ela é calada da vermelha Mamãe, vamos fazer um tour Porque a mãe Não, não, não Só o 3, tá? Só o 3 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Banco! 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 Mamãe! Oi! A mamãe tá aqui! Oi! Deitada aqui no fundo Olha que legal, parece uma festa Não precisa ir lá fora? Mamãe, eu vou dormir aqui essa noite Vem! Vem! O que é mais vermelho? Você quer mais vermelho? Cadê o Enzo? Quem tá, Enzo? Tá aqui comigo Tá aqui no chão, Enzo Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que todos vocês tenham gostado Eu amei esse pote de papelão, né? Ele tá parecendo bastante com um castelo, né? Aqui, ó Que tem outro lugar Que eu tenho que andar Vamos tapando as luzinhas aqui em cima Ó Aqui é a nossa cabine de observação, né? Tem três cabinhos de observações Eu gostei bastante Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!